O Fortaleza tinha contas a acertar contra o Crato. Tatu de barriga, já no final do primeiro tempo, fez 1 a 0. O teta campeão serense voltou para a etapa final, disposto a descontar os 4 a 0 do ano passado. Luciano Henrique fez 2 a 0. Marcos Paulo, numa jogada de craque, ampliou para 3 a 0. O lateral esquerdo Guto, em grande estilo, fez o quarto gol para o Fortaleza. E o próprio Guto, numa tarde inspirada, marcou o quinto gol da goleada de 5 a 0 no representante do Cariri.